Salve, salve, trova. Formiga aqui na voz, mano, trazendo mais um vídeo pra ficar chiantil fly. Então, trova, peço que vocês passem lá no canal do Zeca, mano. Porque ele joga no celular fraco e ele tá pensando em desistir, mano. Mas, tipo assim, peço que vocês vai lá mandar uma força pra ele, entendeu? Porque celular fraco é muito difícil jogar. E, mano, é isso, tropa. Fica com o vídeo aí. Tamo junto, é nóis. Eita. She left me sad and sober Falling fast down a rollercoaster Meanwhile, I'm bipolar So many friends, but I'm still a loner She left me sad and sober Falling fast down a rollercoaster Meanwhile, I'm bipolar So many friends, but I'm still a loner She left me sad and sober Falling fast down a rollercoaster Me, well, I'm bipolar So many friends, but I'm still a loner Did you mean it when you told me that you hated me? I didn't see it back then, and now I know that you was breaking me Piece by piece, and I swear that you forsaken me I'm coughing up blood, cause your grip just strangled me I'm screaming in my own head, and I'm breathing I can't get a breath, and I'm pleading I wish I was dead, and I'm leaning Hanging off the edge She left me sad and sober Falling fast down the rollercoaster Me, well, I'm bipolar So many friends, but I'm still a loner She left me sad and sober Falling fast down the rollercoaster Me, well, I'm bipolar So many friends, but I'm still a loner Muito obrigado, tropa Isso aí me incentivou muito, me ajudou muito E, mano, não vou desigir do canal agora Não vou mesmo E eu vou continuar postando o vídeo e tudo mais Muito obrigado a todos, mano, que foi lá, comentou Muito obrigado a todos que me incentivou, mano E, velho, quem comentar aí Quem comentar alguma coisa positiva, mano Vou tá fixando aí nos comentários Então, comenta aí alguma coisa positiva Ou qualquer coisa aí que eu vou tá fixando Alguma coisa Mas comentar algo legal, entendeu? Não vai comentar alguma coisa aleatória, entendeu? Tamo junto e obrigado a todos Fui!